Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia não, né? Que agora já é mais de meio dia, então boa tarde! E hoje eu vou ver o que é que eu apronto aqui, meninas, com aquela escada, tá? Então, eu vou mostrar a vocês que eu vou limpar ela e vou... Né? Que ela tá limpa, mas eu vou limpar de novo, porque tem que tá com o piso bem limpinho, né? Pra poder fazer o que eu vou fazer. E aí, eu vou mostrando pra vocês, assim, no decorrer do que for acontecendo, eu vou mostrando, tá bom? Não vou gravar, assim, o passo a passo não, tá? Vou mostrando aos poucos aí pra vocês. E é isso, gente! E quero também responder, nesse vídeo, me perguntar aí, né, qual a cor aqui do meu esmalte. Ele é, gente, sutileza da Impala, tá? Ó, bem bonito mesmo. Ele é lindo, 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 olha. Perfeito! Tá bom que fica aí? Sutileza cremoso, tá? Da Impala. E quero mostrar a vocês também, que no vídeo anterior aí das compras, né, de louça que eu fiz, não tinha chegado aqui, porque eu deixei dentro do carro, né, da minha prima, meu pote de sorvete, gente. É um pote de louça pra colocar sorvete, tá? Então, eu vou mostrar a vocês, que eu já tô com ele aqui. Vou mostrar a vocês, gente. É maravilhoso! Olha que lindo! Aí, tem essa alcinha aqui do lado, ó. Ó, duas alcinhas, tá vendo? Tem essa de cá e essa de cá. Tem o detalhezinho assim, né, ó? Umas voltinhas, olha. E tá aqui com a etiqueta ainda, ó, que eu nem tirei a etiqueta, tá vendo? E ele é bem profundo. E aí, aqui, meninas, você coloca na mesa pra tá servindo sorvete, gente. Aí, você coloca o pote de sorvete, né? Você compra o pote, coloca aqui dentro e coloca na mesa pra servir. Olha que lindo! Maravilhoso, gente! Lindo, lindo! Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar pra colocar sorvete, né? Mas eu vou usar também, como assim, pra colocar um pão, um pãozinho na mesa, ó. Fica perfeito, gente, como uma cestinha, né, na mesa, assim. Pra colocar um pão, pra colocar... Ixi, eu posso... Variedade de coisas que eu posso usar esse pote aqui, né? Posso usar pra colocar até uma sopa, sei, né? Uma coisa assim, olha. Então, não precisa de eu usar só pra sorvete, né? Ó, achei muito lindo, muito, muito lindo mesmo. E ele foi, gente, R$31,50. Na internet, ele tá de R$79,99. Todos os lugares que eu olhei, ele tá de R$79,99. E eu comprei por R$31. Lindo demais, né? Olha! Maravilhoso! Quando eu usar aqui, eu mostro pra vocês. Esperar o carro passar. Olha o carro do lixo. Caminhão do lixo passando, faz um barulhão. Olha como que é lindo o meu pote. E ele é bem grande. Ele é 3,5 litros, né? De sorvete. Olha! Bonito, hein? E é isso, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá a escada. Eu vou limpar lá. Já coloquei o rodo, a vassoura. Rodo, não. Já coloquei a vassoura aqui. Já coloquei a vassoura aqui. Tá a tinta. Então, é isso. Então, agora eu vou lá que eu vou limpar a escada. E compartilho com vocês aí, tá bom? Então, meninas, eu vou pintar, gente. Então, seja o que Deus quiser. Que dê certo. E que fique bonita, né? Então, é isso, tá bom? Então, bora lá. Já fique comigo aí nesse vídeo até o final pra você conferir tudo por aqui. E bora lá pro vídeo. Olha só. Aí, minha escada tá assim. Tem até uma sacolinha ali de lixo que eu vou levar lá pra baixo. E o lixo já passou, né? E não desceu essa sacolinha. Ó, aí parece que tá limpa, né? Mas não tá, não. Ela não tá suja, não. Mas, né? Vou limpar pra não ter resíduo nenhum. Porque o vento sempre traz, né? Algum resíduo. E aí, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E olha, mostrar pra vocês aqui, gente. Essa parte que não faz parte de lá. Mas eu vou retocar essa aqui. Tá vendo que ela tá... Ela tá amarelada, né? Aí, eu passei a primeira parte... A primeira parte... A primeira de mão, né? É da tinta ocre, tá? Essa é uma tinta acrílica, gente. E... Aí, eu passei a primeira mão. Tô esperando secar pra mim passar a segunda mão. Essa cor aí é o fundo, tá? Então, depois vai vir o marrom por cima, dando o efeito madeira. Então, primeiro, eu tinha que passar essa cor aí, ó. Tá? Que eu achei que ficou... Já ficou bem bonito. Olha essa cor. Aí, depois eu vou vir com o marrom, dando o detalhe. E aí, eu mostro pra vocês, tá? Tá ficando assim. Bem bonito, viu? Já tô gostando bastante. Aqui, o tecido descolou, ó. Foi quando foi passar o sofá. Aí, hoje, eu vou passar uma cola aqui de novo. Pra colar aí, tá? E aí, tá assim. E aqui, eu vou fazer um retoque branco. Ainda tem massa, ó. Vou pintar aqui, ó. Tá vendo? De quanto colocou esse... Essa soleira aí, né? Aí, tem massa. Vou pintar esse aqui. Esse quadrado daqui todo. Tá bom? Tá isso. Eu não tô gravando, porque eu tô fazendo, assim... É cansativo demais, gente. Ainda mais com o cheiro da tinta, né? Apesar que essa tinta, na lata, fala que ela é sem cheiro, né? E tem a secagem rápida. E que bom, porque aqui hoje tá chovendo. Agora que parou um pouco, né? Mas tá chovendo bastante. Eu acho que já até secou, já, a primeira mão. Aí, eu volto mostrando vocês. E olha só. Eu já passei aqui a segunda de mão. Olha como que ficou. Ótimo. Olha isso, gente. Ótimo. Aí, agora eu tô esperando secar, tá? Aí, depois que secar, eu vou vir fazendo o detalhe. Já volto aqui com vocês. Olha só, gente. Ficou uma cor muito bonita, viu? Se quisesse deixar essa cor, já ficava lindo. Olha! Amei essa cor. E aí, eu passei a segunda mão, né? Que eu mostrei vocês. E secou, gente. Mas só que tá à noite, né? Aí, agora eu vou esperar amanhã. Eu finalizo aqui com vocês. E eu já estou amando. Gente, olha que lindo. Já tá parecendo uma madeira. Olha! Não está assim. Dá cor de madeira pinos. Idêntica à madeira pinos. Mas eu vou fazer o detalhe. Então, amanhã, eu continuo aqui com vocês. Olha só, gente. Tá caindo uma chuva. Eu vou começar a pintar aqui. E vocês virem como ficou perfeito, né? Duas mãos que eu passei aqui, né? Do ocre. Aí, agora, eu vou passar o marran, tá? Eu já preparei a tinta aqui, ó. Ó. Eu vou passar esse marran, ó. Aí, eu vou... Vou passar e vou mostrar a vocês, tá? Aí, eu vou usar essa esponjinha aqui, ó. Velha. Pra fazer um efeito madeira, tá? Então, bora lá. Eu vou pintar o primeiro degrau. E já vou mostrando pra vocês. Olha só, vamos passar sempre até o final, tá? Ó. Vamos pegar aqui e vir aqui até o final, olha. Sempre assim, vindo até o final. Aqui. Como que já fica automaticamente, já fica parecendo madeira, né? Aí, você vem com a buchinha aqui, ó. Mas, ainda assim, ó. Olha só. Ficou assim, olha. Bem, imitando a madeira. Você pode fazer mais, assim. Pra ficar bem imitando a madeira, olha. Vem? Aí, agora eu vou fazer nessa aqui de cima. Agora, de longe. Fique melhor aí, ó. De pertinho. Depois, se secar, eu mostro pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo e já volto pra vocês. E olha só como que tá ficando. Aí, tá molhado, né? Ainda não tá seco. E também, eu ainda vou voltar, fazendo um retoquezinho. E esperar secar, gente, pra poder mostrar a vocês. E também tá escuro, né? Porque tá bem nublado aqui hoje. Tá chovendo. Não sei se vocês estão escutando aí a chuva. Mas tá chovendo bem forte. Aí, vou esperar secar, dar o retoquezinho. Quando secar, que eu vou ver, gente. Se precisa de algum retoque ou não. Mas olha que linda que já ficou. Bem bonita, né? Então, é isso. Já volto com vocês. Olha como que ficou lindo, lindo, lindo. Parecendo uma tábua de madeira. Aí, agora, eu já dei o último detalhe. Tô esperando secar. Minha vasilha de tinta tá até aí embaixo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um... Comprei uma caneta, né? Que é caneta piloto. Que eu vou fazer... Como se fosse uma tábua, tá, gente? Como se fosse uma tábua. Assim, umas tabinhas. Ó. Aí, eu vou fazer. E vou pintar também o rodapé. Eu não vou deixar ele assim, não. Vou pintar ele também. Por isso que eu deixei minha vasilhinha de tinta aqui. Então, vamos ver se deu conta de terminar isso hoje ainda, né? Porque sem o sol, fica muito ruim. Porque demora a secar, né? Eu coloquei o ventilador aqui. Mas, mesmo assim, demora, né? Olha que lindo que ficou. Meu marido tá lá embaixo. Acho que ele abriu ali o portão, olha. Ficou perfeito, perfeito.